Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos falar aqui sobre um cheninho que usei agora há pouquinho tempo e que gostei muito. Já tenho vários, até deste é um perfume similar, é da Divine, e já tenho vários similares a esta marca que vos vou mostrar e tenho gostado bastante. Este é então um similar da Divine, a Divine é uma loja online de perfumes similares tem mais de 700 referências no catálogo deles, eu tenho aqui, eles mandam sempre o catálogozinho e podem o descarregar também no site e podem consultar também no site deles. O site agora está, eu penso que eles estão em remodelação um bocadinho do site, portanto não estranhem qualquer coisa que não esteja ainda tão fácil de navegar como costumava, mas realmente estão a fazer alterações mas podem sempre consultar o catálogo e também com todas as compras vem o catálogo com todos os perfumes, referências que eles têm. E então, o que tenho aqui hoje para vos falar é similar a um perfume do Narciso Rodrigues e como digo, eu tenho vários já da Divine similares a perfumes do Narciso Rodrigues e tenho gostado muito acho que estão muito bons, muito perfeitos e este é o 772 e é similar a um dos últimos, eu acho que o último talvez dos Narcisos, aqueles cubinhos, sabem, do Narciso Rodrigues que chamam mesmo Narciso, este chama-se Narciso Eau de Parfum Cristal Este perfume, portanto é um frasquinho de 100ml e custa 20,95€. Muitas vezes a Divine tem muitas promoções eles põem preços muito bons, o meu custou-me cerca de 12,40€ mais ou menos este frasquinho, portanto apanhei uma promoção portanto temos de estar atentas. Vou deixar-vos também aqui na caixinha de descrição um código que eles deram aos meus seguidores quem quiser fazer compras na Divine e utilizar o meu código tem 5% de desconto em qualquer compra que façam e mesmo que haja promoções também acumula, portanto podem sempre utilizar o meu cupão de desconto que eu vou deixar então aqui na caixinha de descrição. Falando aqui do 772 então, ele é classificado como floral musk ligeiramente amadeirado portanto novamente aqui o musk que é tão característico, não é? Dos perfumes Narciso Rodrigues e dos similares também tem este musk perfeito quanto a mim. Ele é um floral musk, portanto ele tem, eu vou-vos dizer a pirâmide olfativa para vocês terem mais ou menos uma ideia do tipo de notas que compõem a pirâmide do perfume e o que é que ele mais ou menos cheira. É um perfume que tem na saída, nota de saída, ele tem frésia, flor de laranjeira e bergamota nas notas intermédias ele tem musk, tem flores brancas, rosas e jasmim. E depois nas notas de base, nas notas de fundo ele tem cachemira, tem cedro, âmbar e benjuim. E é um perfume, como estão a ver, pela abertura aqui da pirâmide há um cheiro neste perfume quando abre, muito fresco, um floral fresco, eu acho que é a nota de bergamota aqui que lhe dá uma abertura fresca. E até em comparação, eu depois faço-vos um vídeo de comparação com os outros Narciso, similares a Narciso que eu tenho da Divine eu faço-vos um vídeo comparativo para verem a diferença entre cada um deles eu já os tenho, todos os que a Divine tem, que é similar aos Narciso, Narciso Rodrigues este abre muito mais fresco, é um perfume muito clean, eu acho que é um daqueles perfumes para todos os dias, para quem gosta de perfumes florais com o toque característico musk vão adorar este perfume. Ele continua a ser, e é característica destes perfumes ligeiramente atalcado, no entanto o atalcado é menor em comparação até com os outros Narciso, é um atalcado muito mais leve, muito mais fresco, portanto eu acho que é um perfume muito elegante, muito clean mesmo, muito para qualquer estação do ano, para qualquer ocasião também, acho que está perfeito nesse aspecto, portanto se procuram um perfume um bocadinho mais floral fresco, este será um dos que eu sugiro, é muito agradável de usar, muito elegante e ligeiramente mais leve, um floral leve. Eu acho também que ele tem menos, apesar de ter musk que não é, e de se sentir o musk, eu acho que o musk é menos intenso do que noutras versões e ao mesmo tempo a bergamota dá-lhe uma frescura conjugada aqui com uma rosa muito limpa também um cheiro muito, uma rosa muito aberta, aqui assim misturada, claro com outras flores a flor de laranjeira dá-lhe um toque também ligeiramente atalcado ao perfume, portanto mas sempre tudo muito mais para leve, portanto acho que é um perfume excelente para esta altura do ano, eu ouvi meninas que diziam que o usavam muito no outono e inverno também usaram, mas eu acho que ele para primavera, verão, eu acho que ele está assim maravilhoso mas como digo, é um perfume para todas as estações, ele vai estar perfeito em todas as estações e tenho a certeza que vai render elogios e que se vão sentir bem com ele eu até o pus aqui na mão, apesar de hoje estar a usar outro perfume e realmente ele tem este floral muito limpo, se gostam desse género de perfume, eu acho que faz falta nas nossas coleções ter este género de perfumes, são realmente quando até apetece desenjoar de outros mais doces que estejamos a usar ou amadeirados, é sempre bom recorrer a estes perfumes ou então daqueles dias em que não sabemos o que é que nos apetece pôr, estes vamos sempre estar elegantes, é um perfume elegante acima de tudo, portanto aqui este então da Divine 772, similar então ao Narciso Eau de Parfum Cristal, é assim que ele se chama, é um perfume que Narciso Rodrigues saiu, eu acho que foi o ano passado, acho que é um perfume 2022 e a Divine já tem aqui um similar que está mesmo maravilhoso. Em termos, queria só falar-vos já em termos de fixação e projeção, é um perfume que tem uma fixação moderada e uma projeção também moderada, ou seja, é daqueles perfumes que podemos utilizar no local de trabalho, mesmo que trabalhemos com open space, etc, que não vai incomodar ninguém. No entanto, vamos ter aquele cheirinho à nossa volta, portanto eu diria aí que nas primeiras três horas ele está a projetar e consegue nos sentir bem, depois vai ficando aquele cheiro mais renta à pele, que continua a cheirarmos a nós, mas se calhar já não cheira tanto à nossa volta, sabem? Eu reaplico este perfume, se quero estar com ele até ao fim do dia mesmo, reaplico um bocadinho, tiro um bocadinho para um pulverizador, um daqueles pulverizadores de género de travalo, que até podem comprar também na Divine, custa cerca de R$ 9,90, tiro para um desses pulverizadores, eu tenho vários, e então tiro e levo comigo na mala, porque se quero reaplicar ligeiramente mais ao fim do dia, por exemplo, se não vou logo para casa, vou para casa do género, portanto é um perfume muito agradável de usar, acho que é mesmo este a melhor descrição dele e um perfume muito clean, ok? Espero que tenham gostado, vão ver a Divine, eles estão sempre com novos lançamentos, têm um catálogo bastante extenso, aqui dos similares, por exemplo, ao Narciso Rodrigues, eu até vos posso dizer aqui alguns, assim, que eles têm, enfim, deixem-me ver, eles têm, portanto, o similar tem o Narciso Podré, por exemplo, que eu também tenho, tem o Narciso Rouge, que também é, assim, delicioso mesmo, têm o Narciso, mesmo só, têm também, se gostam do Narciso Rodrigues for Her, também têm, têm o Pure Musk, portanto, têm vários similares ao Narciso Rodrigues, mesmo, que eu acho que é uma marca que está aqui em similar na Divine, muito boa, mesmo na Divine, estes Narcisos, portanto, aí também têm, por exemplo, o Narciso Essence, por acaso, é um que eu ainda não experimentei, o Narciso Essence, e o Essence Eau de Musk, também, por acaso, nunca, ainda não experimentei esse perfume, sou capaz de mandar vir, tem o Fleur de Musk, também, que é muito conhecido, que tem muitas fãs também, portanto, têm, realmente, bastantes perfumes similares ao Narciso Rodrigues, portanto, vão ver, que tenho certeza que vão gostar, espero que tenha sido útil, obrigado por terem assistido, encontro-me-se até amanhã, beijinhos!